Um dia os animais para uma grande rede de pet shops. Infelizmente não foi um caso isolado. No episódio de hoje de Vida Animal Segunda Chance, nossa equipe acompanhou o resgate de dezenas de cachorros que estavam abandonados, com fome, com sede e doentes. Olha a gripe, isso é fome. Olha a tremedeira. Eles são animais de raça. Eu gostaria de saber se você pode mandar uma viatura pra cá. Eles estão entrando agora no caninho. Quem sabe agora, esses animais não vão ter uma segunda chance. Ó, tá silêncio, gente. Nem parece que tem 600 animais nessas casinhas coloridas. Chama eles pra gente? Bora lá. Ai, essa barulheira, ó. Animais que estão abandonados sem dono. São jogados de carro, animais que são espancados. Nós resgatamos, vermifugamos, vacinamos, castramos e colocamos eles pra doação. Eu sou Cláudia Demarque e sou presidente da ONG Clube dos Viralatas. Somos várias mulheres. Quantas? Estamos no total agora em nove. Nesses 17 anos, quantos animais resgatados? Cerca de 15, de 15 a 17 mil. Sem canis, centro cirúrgico, enfermaria com UTI e uma missão que vai além dos muros da ONG. Resgatar cachorros em situação de maus tratos. Machucar o animal é crime. Crime de maus tratos. Pena de três meses a um ano de cadeia e multa. Não dar água, comida, manter o bichinho sempre preso numa corrente, deixá-lo o tempo todo no sol, na chuva, sem um lugar coberto, abandonar o animal num terreno, numa rodovia. Tudo isso que faz o bicho sofrer fisicamente e psicologicamente também é considerado maus tratos. Um canil que vem de animais de raça, estão num lugar muito sujo. Nós estamos indo lá para poder resolver. Estou nervosa, dormi pouco. O pessoal acabou de chegar para ver então qual é a real situação nesse local aí dos animais. Porta aberta, nenhum responsável, com duas câmeras. A Cláudia e os outros protetores registram tudo. O bicho é fome. Está cego de um olho, sem dente. Se você for testemunha de qualquer caso de maus tratos, você pode ir em qualquer delegacia, lavrar um boletim de ocorrência baseado na lei de crimes ambientais, em seu artigo 32. São animais de raça, sem água, sem comida. Eu gostaria de saber se você pode mandar uma viatura para cá. Nove e meia da manhã e eles estão entrando agora no canil com a polícia para ver a situação dos bichinhos. A 40 quilômetros do canil, um outro animalzinho também precisa de ajuda. É mais um caso para a equipe do Samu Animal, a UTI móvel que socorre bichos de rua que você conheceu aqui, na semana passada. Está tremendo, né? Pode ser por hemorragia. Chamam ele de Stanley. Stanley. Todos os bichos resgatados pelo Samu Animal recebem um microchip assim que chegam ao ambulatório. É o tamanho de um grãozinho de arroz. E aqui é o número do microchip, que é igual a um RG. Esse artefato eletrônico tem um número e ele vai vincular esse número a um CPF. Então aí você passa a vincular o animal com o seu tutor. É bastante interessante do ponto de vista de você inibir os maus tratos e punir as pessoas que abandonam ou fazem alguma violência contra o animal. O Stanley é um cãozinho abandonado. Por isso, ele vai ficar vinculado ao Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas. Mas só até conseguir o dono. Stanley está já todo enfaixadinho. É agora o tratamento começa. A polícia recebeu a denúncia de maus tratos no canil e veio atender a ocorrência. Não tem ninguém. Ninguém. Cheio de cachorro. Tudo animal de raça. A gente olha aqui, não encontra um potinho de água, nem um potinho de comida. Muitas fezes. Que cheiro, que cheiro. Olha só a quantidade de pelo amaranhado. Não dá pra ver o outro olho. O animal não pode não ter água, não ter acesso à água, não ter acesso à comida. A pelagem obstruindo o olho. Isso caracteriza maus tratos? Sim, caracteriza. O canil é o Lake Buenavista, que se promove na internet como um dos mais renomados do estado de São Paulo. Esse daqui, ó, tá cego de um olhinho. A sarna tá comendo ela. Tadinha. Quanto que vale um cachorrinho desse? R$ 6 mil, no mínimo. A gente compra o filhotinho e não imagina como os pais desses animais vivem em sofrimento dentro desses canis. No começo desse ano, na Califórnia, Estados Unidos, os pet shops foram proibidos de vender cães e gatos que venham das chamadas fábricas de filhotes. Como são chamados por lá, canis como este. Agora, as lojas de animais da Califórnia só podem oferecer bichinhos de abrigos. Aqui no Brasil, um projeto de lei apresentado há duas semanas propõe que os pet shops de todo o país sejam proibidos de vender animais. Aí eu gostaria de passar comida pra eles. Olha como ela come. Rapidinho. É vôlei! É vôlei! É vôlei! É vôlei! É vôlei! A perícia registra tudo, até que o dono do caninho aparece. A partir desse momento, ninguém entra. Ele é César Moscoso, um juiz de competições de animais de raça. Você vai acompanhar a gente aqui na delegacia? Sim! Nós fazemos o alcoolool. Na delegacia, ele nega a acusação. Não há maus tratos aos animais de maneira alguma. Todos os dias são dadas alimentação pros cães. Alimentação, água e amarração de qualidade, inclusive. Tem cães que às vezes não tem o olhinho. Mas isso faz tempo, é um cão velhinho. Vários cães estão peludos. Não é tosado no inverno. Tem veterinários que cuidam dos cães. Sobre a sujeira, ele respondeu. Ontem, não houve energia elétrica o dia inteiro. E como a gente tem de energia elétrica pra tirar água de poço, lavar... Então eu definei somente a água, que estava um pouco da água na caixa d'água, pra alimentar os cães. Faltou mesmo energia elétrica no caninho. Mas do meio-dia às seis da tarde, e não o dia inteiro. A empresa de fornecimento diz que comunicou o corte temporário com duas semanas de antecedência. O dono do canil foi multado por maus tratos aos 66 animais. Os conselhos regionais de medicina veterinária fiscalizam canis no Brasil. Mas muitos criadouros, como este que a gente mostrou, não são nem registrados nos conselhos. E não existe uma lei federal que os obrigue a isso. A gente precisa evoluir em termos de legislação, pra que fique mais explícito que estabelecimentos, que comercializam animais, precisam do médico veterinário responsável técnico e do registro no conselho. Tá sobre a guarda de vocês. Deu certo. Aqui, ó. Acabou esse medo, criança. Vamos lá, precisa, vamos? Vamos lá. Conseguimos, depois de 12 horas. Hora do check-up. Por causa das crias sucessivas, muitas fêmeas estavam com tumores nas mamas. Se o proprietário, ele tivesse feito coisas simples, levado ao veterinário, conseguia acabar esse sofrimento. Já tiramos o tumor e agora a vida não morre. Nós acreditamos que é muito melhor você adotar um animal, salvar a vida de um animal que existe, do que você estimular, muitas vezes, esse comércio indiscriminado. A Confederação Brasileira de Sinofilia, entidade que certifica cachorros de raça no Brasil, afirmou em nota que repudia qualquer tipo de maus-tratos e descaso com animais. E cancelou a emissão dos chamados pedigris aos cachorros do canil Lake Buenavista. O dono, César Moscoso, foi descredenciado da função de árbitro da Confederação. Como acontece muitas vezes com ONGs que fazem resgates, a Cláudia não tinha espaço para ficar com tantos cachorros. Ela precisou deixar parte deles com uma voluntária, que também encaminhou alguns a outras pessoas, o que não poderia ter acontecido, já que a Justiça ainda não decidiu o futuro dos bichos. Mesmo tendo tirado os animais daquela situação de maus-tratos, a Cláudia ainda pode responder a um processo. Eu agi de boa fé, eu tive bom coração de ir buscar os animais, eu vou sofrer processos por isso, mas também acabamos com aqueles maus-tratos. Vamos para cá, essa criança? Vamos! E o bichinho atacado por outros cachorros, que foi socorrido pelo Samu animal, será que ele melhorou? Olha o rabinho balançando já. Ele já está bem mais alegrinho, né? Ele está respondendo bem ao tratamento. Na semana passada, a gente mostrou o trabalho de uma ONG que cuida dos bichos resgatados pelo Samu animal. Eles também vão ajudar o Stanley, que foi castrado, ficou livre das ataduras e virou modelo. Stanley, 5 anos mais ou menos, forte, pequeno, cor, caramelo, com alguns buraquinhos pelo corpo ainda. Em breve, pronto para a adoção. Para ajudar no tratamento... Vai ganhar um dia de príncipe, porque ele merece, né? Stanley, olha como ele ficou lindo! Por enquanto, o Stanley está hospedado na casa da Ana Carolina, do Silvio e da Beatriz. Ele vai ficar aqui até ser adotado. Muito amor. Gosto muito dele. Mas chegou a hora da despedida. Amanhã é dia de feirinha de adoção. Mas a gente vai adotar ele amanhã. Eu não vou conseguir separar dele, não. Quando eu falei para eles que ele não ia poder ficar, nossa, foi muito triste. E eu acabei cedendo. Você adotar é um ato de amor, né? O jeito que o Stanley olha para mim, para os meus filhos. E é gratidão mesmo, né? A Cláudia também tem a missão de achar famílias para os 600 vira-latas que fazem parte desse clube. Ai, que foto mais sensuosa. As fotos e as histórias dos candidatos estão no site da ONG. Se a pessoa não puder adotar, ela pode apadrinhar. Sem a ação das ONGs, eu diria que a situação seria muito mais caótica. Essas pessoas são pessoas maravilhosas, extremamente comprometidas em ajudar tantos animais, quanto o meio ambiente, como pessoas. O grande sonho da Cláudia é que lugares como o Clube dos Vira-Latas não precisem existir. Eu quero que eles tenham uma casa, né? Eu vivo para isso. Eu vivo por isso. Pensei até em desistir. Foram eles que me deram força para continuar. Porque são uns 600 rabinhos abandonando, né? Tenho um pedido de ajuda aqui. Ali ela. Ai, meu Deus do céu. O carro é a ambulância. O banheiro, a enfermaria. Vir viu aí, amor? A protetora que já salvou mais de 500 bichinhos só com a ajuda dos amigos e das redes sociais. É domingo que vem.